Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas. Depois de saber de toda a verdade e da traição, a gente foi mandado aqui para a zona rural, mas especificamente aqui em Angelpine. Eu vou estar aproveitando a oportunidade que a gente está aqui e vou estar fazendo as missões de paramédico. O hospital dessa cidadezinha fica nessa localização aqui, ó. Deixa eu abrir o mapa. Deixa eu dar um zoomzinho no mapa. Fiquei nessa localização aqui, ó. Nem parece hospital. Vai ter essa ambulância aqui, ó. A única coisa para saber, está escrito Medical Center. É bem simplesinho mesmo. Eu só vou entrar na ambulância aqui e vou estar iniciando as missões. Eu deixei para fazer aqui as missões porque como se trata de uma cidade bem pequenininha, os pacientes vão ficar bem próximos e vai ser bem fácil de fazer até o level 12. Vai ser bem mais fácil do que fazer na cidade grande. Então já comecei aqui no primeiro level com os primeiros pacientes. Vou fazer... Fazendo isso, completando até o nível 12, a saúde do CJ vai aumentar. A barrinha vermelha ele vai aumentar. Vai ficar bem grande mesmo. Vai ajudar bastante para fazer as missões. O CJ vai tancar bem mais dano. Juntando isso com a habilidade de... De... A prova de fogo ajuda bastante. Mais tarde eu vou estar fazendo... Bem mais lá para frente eu vou estar fazendo as missões de vigilante. Que eu vou usar o tanque, assim, aumentando bastante o colete do CJ. Mas por enquanto isso eu vou deixar rolar aqui até o level 12. Está completando. E no final eu vou estar vendo a recompensa e a barrinha de vida do CJ aumentando. E no final eu vou estar fazendo as missões de vigilante. E no final eu vou estar fazendo as missões de vigilante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos! Ok, vamos lá! Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não há nada, não há nada, não há nada. Tomem a ter que divertido, não há mais divertido. Ei, ei, ei! Awww, esse cara! Não há nada! Não há nada! Não há nada! Não há nada! Você vai para o carro? Awww Slow down, you moron! Watch it, buddy. Ah, shut up if you're moving! . 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 O que é isso? 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 O que é isso?